Vida de artista eu vou mudar para o Bane Vida de artista eu vou mudar para o Bane O meu estilo é louco, o meu estilo é Cobain Eu estou no outro nível, eu estou no outro game Oh, bitch, não quinta-la agora neve Oh, bitch, estou fazendo massa forever, vou ficar Rich, caguei para o caminho never Oh, bitch, meu mano fugiu a regra Mano sou a wave, eles querem vice-far, bro Mano sou a wave, eles querem vice-far, bro Mano sou a wave, eles querem vice-far, bro Mano sou a wave, nunca deixarei o mercado triste Então cabela espada e promove o mercado É lógico, teu ódio vês pelas conversas, conversas Eles falam do Johnny, sou tópico, exótico, confessa Meu flow é hipnótico, sou hobby, nem eu mato os com flechas Vida de artista eu vou mudar para o Bane Vida de artista eu vou mudar para o Bane O meu estilo é louco, o meu estilo é Cobain Eu estou no outro nível, eu estou no outro game Oh, bitch, não quinta-la agora neve Oh, bitch, estou fazendo massa forever, vou ficar Rich, caguei para o caminho never Oh, bitch, meu mano fugiu a regra Oh, bitch, meu mano fugiu a regra Oh, bitch, caguei para o caminho never Oh, bitch, caguei para o caminho never Oh, dificaksi, cack o caminho não重要